Mas olha só né, se não é a nossa querida Amanda né, Pig, e bom, eu trouxe um vídeo com ela porque ela sim foi melhorada né, assim como a Hunters, Clown, quem mais que foi melhorado mesmo, não sei, não lembro, vocês estão querendo muito de mim, mas enfim, o que eles mudaram nessa personagem aqui? As armadilhas dela agora, elas levam mais tempo né, o cronômetro leva mais tempo, ela não consegue ver onde estão as caixas né, a Jigsaw Box, e é um jeito de deixar as traps inviáveis pra kill né, só se o cara foi muito bobinho né, o serve no caso, mas em compensação eles mudaram o ataque emboscado dela né, o que tu fica agachado e faz o leãozinho, aí sai correndo dando um dash muito louco, Em resumo, tu vai mais longe, acho que o cooldown é um pouco menor, carregamento também mais rápido, aparentemente, o que eu sei que é garantido é que tá indo mais longe né, vamos colocar assim, mas ela tem complementos que são pra esse ataque né, que é os dois amarilos aqui, que aumentam o meu movimento de ataque em 6% né, eu vou mais rápido, além do tempo de carregar né, Aqui é praticamente a mesma coisa, de recarregar o, recarregar não né, iniciar o poder, e caso eu reataque, o cooldown é menor, e é isso em resumo né, dois complementos focados na emboscada, já que a armadilha não mata mais, porque é muito difícil, e é isso, um videozinho focado no anteloop dela, e eu espero que vocês curtam o vídeo né, então deixa aí o gostei pra me ajudar, além do seu comentário e compartilhamento, Links como o Discord, seja membro, e o próprio botão de superchat aí no, aí embaixo do vídeo né, caso você queira dar alguma ajuda de alguma forma, eu agradeço, e é isso, bora pras partidas. Ok, é, a pinha novo né, é uma pinha novo, estou feliz que caiu ele, e não forçaram, Haddonfield ou, Mother's Dwelling, nossa mano, tá um saco jogar de killer viu, e pior que eu quero jogar, só que, é, é tanto prove-se, aí, Uh, mano, só eu sprinto bosta pra salvar a minha, filha da, mano, para de ser monogênio moleque arrombado, calma aí paizão, nossa Moleque do céu, cês são tudo dodói E não se preocupe, irei tunelar Uhum Fica na paz, fica na paz Hum Fez uma pra Deus ver né, o Jill O que? Você achou que eu não tava falando sério, eu vou tunelar todo mundo agora Não, eu quero você mesmo Vamos dar a cheque Hum, hum, hum Tomei paletado Suedece Ok, menos mal Muito calminha Muito calminha Nupe, peguei Não, Nance Inclusive, obrigado por tá rodeando aqui viu Eles tão deixando a gente sonhar Não, você vai ganhar uma trap também Ixi, mano Boa Dá aquela guivada de loop Obrigado Gosto quando você corre na minha direção A Mikaela vai querer se esconder, fazer gem Mas ela tem que tirar a trapzinha dela primeiro né Então Oh, licença, amigo Vou aproveitar meu pop Uhum Juju Saia, mano gen Fedorento Ok, não pula também No desespero Alguma coisa você vai ter que me dar Obrigado Não, sei bom Oi, Gil Olá, Juju Vai me dar cheque agora Obrigado Não é esse Você não tá afim de jogar Não tem mais cheque Não tem mais essas brincadeiras Não Hum Vai pra onde, meu amor O jogo Faz isso não, jogo E você respira baixo Sim Sim Alô Mano Tá tudo bem Tá tudo bem aí Não Complicado isso aí, amigo Bambuza Complicado, amigo Vamos lá Depois a gente conversa sobre, né É, vou deixar ela fugir, mano Não tenho paciência pra isso aqui, não Ai, meu problema tá aqui, tá Vamos só comentar Prove-se Prove-se Peça nova em folha Entendeu? Esse é o problema de jogar de killer às vezes Ô, louco O pessoal quer jogar no mapa novo Ok Não vejo problema nisso Vamos jogar um flipper Bons tempos, né Chegava no biblioteco Ia jogar um flip Extremamente resenha Olá Tudo bom, menina Opa Sustinho dela É que eu tava procurando o resgatador dela Na real Ah, vambora, vai Oh, oh, oh Venha, meu amor Tá usando Superar Perk do Jonah Indo longe pra caramba Virado em rabo Ah, Deus Tudo porque eu hesitei Ah, não Ainda pega E o girinho é puro charme E não for salvar a guria Mano Acho que o gerador tá bom, viu Oi, ratão Não foi fácil Olha a skin dela Claudinha dos matos Espírito, calma Nossa Legítima build do rato Se alguém tinha dúvida Não, amigo Espírito, calma Tubox, amigos Você ou tonelo? Ok Olá, xeriu Sumido é você, né? Espírito, calma Também Ai, Deus do céu A madrugada hoje tá boa, viu Não vai Você não vai, não Hum Claudinha Estou interrompendo alguma coisa? Complicado isso aí, cara Se a Jane fugir Eu não me sinto mal por isso Tá ligado? Porque ela tentou Ei Onde mais você estaria, né? Rapaz, Claudete Não faça assim, viu Não faça assim, Claudete Claudinha Muda Toda essa Oh, xeriu Ah, pronto Tenho que seguir O livro de regras do service Plataformas Plataformas Mas Você Tá Bravinho Pode jurar Ok Laboratório Hawkins Muito legal, amigo Você me viu ainda Você me viu ainda? Ahn Ok Você quer ficar em algum Looping pra eu Usar meu Meu rolê? Ela vai Dropar Pegar essa Palette E a outra A irmã dela Também, né? Você não Chega Chega Nossa Como é possível? Não sei Meu Deus Tem outra Aida Ela só vai embora Eu pego, hein? Eu pego Você tenta correr Nossa, mano Que coisa gostosa Oi, David Eu vi seu braço Amigo Tá fazendo bíceps Um pouquinho No stove Já que o O David Fez a caridade Nossa Você chega? Ganancioso Gostei 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 Vou esperar Mais de você O Stove Nossa Meu jogo de maus Foi ridículo, tá? Ah É a bosta Da gente Mostático dele Ele é do cu Adeus Amigo Você ganha isso Eu vou embora Então, Aida Obrigado Nossa Eu levei bem No gancho Do cara Imagina Encontrar Um stove Misterioso Opa Beleza Meu Deus Você não tem dó Não? Pior que eu acho Que eu te pego Viu Não pego Fico na vontade É brabo Sossega Oi Steve Tudo bom Meu princeso O David Que isso Cara E eu tentando desenrolar Com o Steve Aqui Opa Não vai Ah Você não vai Cheirão de Confedido Ai cara Ai não Ai não tem como E Tive Oh Steve Tá falando de você Agora D-h-zinho 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 Oh Oh Sem-d-h-zinho Ou eu não vi Não Pô, jogada Para de mexer nas minhas coisas DH Gamer, cadê? 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 Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Não deu Eu vi Ah, cara, eu vou no Steve, ele é mais bonito Convenhamos Obrigado, Steve Tá, escotilha está aqui, mas É, 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 é Escute com atenção, Dorf Você não tem inimigos Ninguém tem Nenhum inimigo Não existe ninguém no mundo Que mereça ser machucado Ah, mas enfim, acho que é isso, né Deu pra sentir aqui a energia da Pig Bufada, né O ambush dela, ou A emboscada Tá bem poderoso, como um anti-looping, claro Mas aí tu tem o downgrade das traps O que é um pouco chato, porque Eu achava muito legal Pegar kill com A armadilha, né Mas é o que tem pra hoje A behavior, ela quis mudar e A gente tem que se adaptar a isso, infelizmente Caso a gente queira jogar com a Pig ainda E bom Acho que é isso mesmo, né Então, deixa aí o gostei nesse vídeo Pra me apoiar Além do seu comentário e compartilhamento E A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau